O avião é vencido? Olha, desligou-me no pôr, desligou-me no pôr. É, peça uma flecha. Dá-lhe um bicho. Você vai estar aqui até amanhecer. Sim. O que vai estar? O que é bom fazer? Vamos fazer uma vez uma voltar a atacar. Você? Sim. Deixa eu decidir os cubos. Já ficam em noite. Vamos arranjar-me. Vamos arranjar-me. Está ficando para a cadeia. Vamos lá. Eu vou voar. Agora eu vou voar. A banda que eu não imaginava. Vamos ver o que foi. Que a cadeia, velho. Olha, mais oito. Está com o morrinho. 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 Olha esse. Olha esse. Aí dá pra você ver aqui? Não. É pequeno. Ela compra um morrinho. Não. Ela chega a casa. Ela chega a casa. Olha o rai atingiu o avião. Olha o rai atingiu o avião. Olha o rai. Mas não sei. Olha o descarga do tuboado. Mesmo no avião. Que cheio. Não. Não. Olha o meu avião. Não vim cheio no avião. Não acontece nada ao avião. Mas o avião vai ser eu. É o avião a metal. O rai atravessa. Vê a pessoa na janela. Vê aquele calarongo. Pense-me o seu tubo. Vai. 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 Não, 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 não... Não, 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 não. Não, 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 não... Vamos ver um pouquinho, ó, cara. Não, não, não.